O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera e sempre. Falar de Fernando Pessoa não é apenas falar do maior poeta da língua portuguesa do século XX, mas é também falar de uma personalidade extremamente controvertida e de uma obra vasta. Afinal, Pessoa era vários poetas num só. Quantos erros você tem? É paciente? Gentil e atrevido com a namorada? Sério e comido com seu pai mandão? Carinhoso e mimado com sua mãe? Sim. Então, pelo que vejo, Fernando Pessoa não foi o maior e único com vários erros. A diferença entre ele e nós é, na verdade, duas. Quando essa diversidade ocorre com a gente, é meio que inconsciente. Fernando Pessoa, ele fazia isso com um único propósito, diversificar sua poesia em vários erros, levando a sua personalidade consigo. Como eu posso explicar isso? Nós nos adaptamos a pessoas e lugares. Jogamos uma espécie de jogo para evitar conflitos e conseguir, na maioria das vezes, coisas que a gente quer. Você sabe quem você é? Sabe distinguir quem é o seu verdadeiro eu? O fato é que Fernando Pessoa é outro nível. Ele conseguia vários personagens, ele criava vários poetas e deu a cada um deles uma vida, uma história e uma personalidade. Foram cinco heterônimos. Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Alexandre Sertes. Ler Fernando Pessoa é dar-se oportunidade de vislumbrar nossos próprios passos, desgostos e até medos. O livro O Fingidor foi escrito por Sammy Jasper para ser uma peça teatral que conta e retrata os últimos dias de vida do poeta, ironicamente, com questão à diferença entre a vida e obra artista, ridicularizado pelo próprio poeta. Fala de Fernando Pessoa, que finge ser um datilógrafo e começa a trabalhar para José Américo, um crítico literário que está fazendo uma conferência sobre ele e também sobre as conversas de Fernando Pessoa com seus heterônimos. Outro mérito do texto ao me ver foi o clima vestiginoso que o autor soube construir. O clima da história se apertando em torno de uma pessoa disfarçando e impossibilitando dela voltar a amar, devido à doença do seu corpo e da alma. O livro está em forma de teatro, o que não tira a capacidade dele de nos prender com a sua história. Na trama, as cenas e os personagens estão bem descritos, mas que lendo o livro você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de Fernando Pessoa. E também, na trama, há trechos dos seus poemas. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com imaginação, não uso o coração. A peça teatral O Fingidor conta com um jogo de iluminação e de cenários bem completos. Algumas cenas se passam em algumas das localidades de Lisboa, Portugal. E também conta com algumas cenas em alguns escritórios. Até porque O Fingidor é um datilógrafo. O gênero do texto é um gênero dramático. Mas o que é o gênero dramático? O gênero dramático é um dos tipos de gêneros literários, sendo também chamado de teatrais. A palavra drama é originária de um termo grego, que significa ação. O gênero, baseado em ação e diálogo, tem a narrativa como uma característica secundária desse tipo de texto. Alguns exemplos desse tipo de texto é Medeia e Prometeu Acorrentado. O gênero do texto é um gênero do texto é um gênero do texto.